Assim como eu amo ler livros sobre vida cristã e crescimento espiritual, estou sempre ansioso para mergulhar no meu próximo livro de história, e em particular, a história da igreja. Conforme li sobre a igreja do primeiro século, percebi a bênção que é viver nessa geração, a nossa geração. Quanto mais eu estudo sobre os primeiros cristãos, mas eu vejo quão grande é o legado que nós, seguidores de Cristo, possuímos. A fé como nós a conhecemos hoje não foi nos entregue simplesmente, mas foi dolorosamente desenvolvida por centenas e milhares de anos. As escrituras têm sido minuciosamente estudadas através de todos esses anos, e o padrão normal tem sido de alguns muitos passos à frente e alguns grandes passos para trás. Às vezes, Deus permite que a igreja dê um passo gigantesco à frente, como nos dias da Reforma, mas é mais comum que a igreja vagarosamente e deliberadamente desenvolva doutrinas de acordo com a escritura. Hoje, temos acesso sem precedentes à escritura e aos recursos para estudar a Bíblia. Por essas coisas, devemos ser profundamente gratos. Eu pensei que seria interessante listar aqui no canal algumas das razões que nós, como cristãos, deveríamos levar em conta no estudo da história da igreja. Mas antes de começarmos, que você possa estar deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Isso ajuda demais. E, claro, nos motiva a continuar. Valeu, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. E vamos para o vídeo. A Bíblia constantemente nos exorta a buscarmos e lembrarmos o passado. O Antigo Testamento, em particular, está cheio de referências a Deus ordenando aos israelitas que se lembrem de seus feitos no passado. Ele instituiu várias cerimônias e festas que faziam com que seu povo se lembrasse de olhar o que ele havia feito por eles. O que estava implícito nessas cerimônias e festas era um gostinho do futuro. Assim, quando nós olhamos para o passado da igreja, podemos imaginar um pouco do que Deus tem guardado para nós no futuro. Os pilares, irmãos, e monumentos do passado servem como constantes lembretes da fidelidade de Deus. Eles servem para aumentar a nossa fé e nos dar a certeza que, assim como Deus agiu no passado, Ele vai continuar agindo no futuro. Para entender o hoje Deveríamos estudar o passado para entender o presente. É isso mesmo, irmãos. O estudo da história, quando feito corretamente, é sempre uma experiência de humildade. Permite-nos entender e simpatizar com os infortúnios daqueles que vieram antes de nós. Ajuda-nos a entender as bênçãos que hoje podemos desfrutar e que nem sempre foram desfrutadas por nossos irmãos e irmãs no passado. E também nos previne de desenvolver uma perspectiva da fé que seja simploriamente focada em nossos dias e que ignore a longa e documentada história da igreja. Mostra-nos que não somos tão diferentes de nossos irmãos e irmãs de tempos passados e nos ajuda a evitar os mesmos pecados e erros que muitos cometeram. Para entender o amanhã História não é só o estudo do passado como uma tentativa de entender o presente, mas é também uma tentativa de entender e até prever o futuro. E calma que isso não é misticismo não, irmãos. Quando reconhecemos os padrões dos dias passados, podemos começar a formular ideia a respeito de aonde as tendências atuais nos levarão. Ao entender o passado, nós começamos a entender o futuro. Quando entendemos aonde as tendências correntes estão nos levando, podemos reagir e evitar caminhar por caminhos que já vimos ser perigosos. Para entender a providência Nós cristãos somos frequentemente acusados de nos focarmos no presente e olharmos com ansiedade para o futuro, esquecendo completamente do passado. Mas fazer isso é perder de vista os ensinamentos preciosos do passado. Em tempos anteriores, irmãos, Deus revelou a si mesmo de formas poderosas, continuamente sustentando seu povo em meio às perseguições e tribulações. Quando estudamos o passado, podemos ver muitas das formas nas quais a providência divina se manifestou. Isso pode servir como uma valiosa ferramenta de ensino, enquanto nos preparamos para enfrentar perseguições e tribulações em nossos dias. Isso pode e deve nos levar a um maior amor e maior apreciação por Deus e nos dar maior confiança em suas promessas. Assim como Ele tem sido fiel a homens e mulheres por muitas gerações, Ele será fiel a nós e aos nossos filhos. E essa certeza nos dá muita estabilidade em nossa fé. Muitas vezes a história da igreja é uma história de ação e reação. Muito da teologia cristã foi desenvolvida e fortalecida em reação a erros e heresias. Quando visitamos o passado, podemos ver como o erro chegou à igreja e vemos quais erros estão sendo cometidos hoje e como muitos deles foram solucionados no passado. Isso é de grande valor ao enfrentarmos os inevitáveis erros de nossos dias. Muitos cristãos entram em novas batalhas a respeito de doutrina quando poderiam receber grande ajuda de grandes teólogos do passado que já batalharam sobre as mesmas coisas. Ao estudar o que já aconteceu, podemos evitar erros futuros e mesmo os acontecimentos que precedem os erros. Para atender as pessoas Todos nós gostamos de pensar em que convidaríamos para almoçar se pudéssemos escolher pessoas famosas que viveram no passado. Obviamente, não podemos falar ou conversar com essas pessoas. Mas ao estudar a história, podemos conhecê-los e entendê-los. Podemos ver as partes de suas vidas que glorificaram a Deus e as partes que o desonraram. Podemos enxergar o que os levou a uma posição proeminente na igreja e talvez as falhas de caráter que os levaram a cair. Podemos aprender não só com a história em si, irmãos, mas com pessoas que viveram em um determinado período da história. Para entender a perseverança Desde que Cristo subiu aos céus, cristãos vivem na espera por seu retorno. Aqueles que viveram no primeiro século esperavam que esse evento fosse iminente. Mesmo assim, após dois milênios, nós continuamos a esperar. Ao olharmos para a história da igreja, nós nos deparamos com o conhecimento de que a volta de Cristo pode estar ainda muito distante. E quando vemos como homens e mulheres perseveraram por toda a história da igreja, somos fortalecidos por essa mesma perseverança. Sabendo que nós seremos testemunhos do retorno de Cristo quando esse grande dia finalmente chegar. E aí, esse vídeo conseguiu te motivar a estudar a história da igreja? Ah, irmãos, ainda há muita coisa a ser esclarecida e muita coisa a ser comentada. Mas que Deus possa continuar abençoando você em nome de Jesus. Valeu e até mais! Amém. 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 Amém.